Notícias de hoje A empresária Isabel dos Santos acusou o presidente angolano João Lourenço de fechar mais de 50 contratos desde 2017 no valor de 3 mil milhões de dólares sem licitação e de conduzir uma campanha seletiva em nome da luta contra a corrupção. Um tribunal namibiano recusou libertar sob fiança três angolanas detidas no aeroporto internacional Ozea Utaco em Vindouk quando tentaram sair da Namíbia com o equivalente em 140 mil euros na divisa europeia e norte-americana, notificou a imprensa local. Mais de 40 exploradores ilegais de ouro foram detidos até finais de dezembro último no município de Chipindo, província da Huila. O comandante provincial da Polícia Nacional no Kwanza Sul, José Alexandre Canelas, apelou à prevenção dos direitos e liberdade dos cidadãos mediante a atuação pedagógica dos efetivos. O hospital pediátrico do Kwanza Sul não tem capacidade para atender o número de crianças que ali procuram tratamento e, por isso, é obrigado a colocar duas crianças numa mesma cama e outras no colchão. Dois menores, um de 7 e outro de 15 anos de idade, do sexo masculino, foram removidos hoje nas valas de drenagem do município de Viana e Klambaquias, em Luanda, pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiro. Um jovem de 26 anos de idade morreu na noite desta segunda-feira na cidade de Benguela após atirar-se por baixo de um caminhão-cisterna, informou Angob. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto